Por que você é tão ruim? Não me diz não, nem me diz sim Sofre demais, meu coração Pois nunca sabe quando é sim ou não Que foi que eu fiz, que não se faz Não tenho paz, não sou feliz Assim é muito ingratidão Um pouco mais de consideração Já que você foi quem me fez contente Já que você me cativou assim Você podia muito francamente Entrar a sério nessa história de gostar de mim Independente de qualquer motivo Que você tenha pra não estar assim Já que você foi quem me fez cativo A obrigação agora é sua de cuidar de mim E aí Legenda Adriana Zanotto